A CIDADE NO BRASIL 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 MAKAL Macau, os símbolos portugueses presentes, praça do Senado aqui, pelo menos é a indicação que eu tenho. É aí de confirmar melhor, e depois em próximo take, se for de corrigir, corrijo, mas acho que aqui é a praça do Senado, é esta a praça do Senado. É este o ambiente aqui em Macau, hoje, 17 de dezembro. Praça do Senado, vai haver aqui, vai acontecer aqui um desfile internacional, como eu já comentei. Encontramos pauliteiros de Miranda, vestidos a rigor, também a passear aqui nas ruas. Este é o ambiente. Saímos da rua mais turística. Aqui é do bolício ali, das ruas principais. E aqui os nomes estão todos em português e em chinês. O que é? O que é? É o arsão. É o arsão. É o arsão. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Andamos Andamos aqui pelas ruazinhas do local antigo, não é? Percebe-se? Saímos do bolício, saímos do bolício, está uma tremenda confusão, porque por causa do festival, além de hoje, ser domínio. Os mercados das ruas estão por todo lado, assim como a ralçada portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL